Shalom, amados! Olha eu aqui mais uma vez com o nosso encontro semanal, com a nossa Palavra da Semana, do NascidoDeNovo.org. Gostou do vídeo? Te edificou? Serviu para alguma coisa? Divulga para os teus amigos, divulga para os teus companheiros, para os teus irmãos, para os convertidos, para os não convertidos. É um trabalho que nós fazemos para a propagação da Palavra do Senhor. Não importa a tua denominação, querido. Nós respeitamos, não queremos que você venha aqui conosco. Se quiser, será bem-vindo, mas Deus abençoe o ministério na qual você faz parte. Quer conhecer mais? www.nascidoDeNovo.org Ali você vai ter estudos bíblicos, esboços de pregação, material de discipulado. Vai ter um canal para conversar diretamente com a nossa equipe, com a equipe do NascidoDeNovo. Acessa lá. E se você gostar, divulga para os teus amigos, entra no nosso canal do YouTube, se inscreve, dá um joinha lá no nosso vídeo. Amado, você estará ajudando a propagar a Palavra do Senhor, aquele que fez e faz tanto por nós a cada dia. Shalom? Amém? Bom, meu querido, hoje nós temos uma palavra, a palavra que o Espírito Santo deixou para a gente, a palavra que o Espírito Santo deixou para a gente, é uma palavra que tem uma promessa, como muitas promessas, a Bíblia está repleta de promessas, lógico que todas elas têm condições para se cumprirem, mas o Senhor tem promessa para a nossa vida. E essa é uma das promessas. Os céticos, sabe, os fariseus, vão falar que isso foi uma promessa, que as promessas da Bíblia são divididas, que existem promessas que são exclusivamente para o povo de Israel. Gente, Gênesis, Apocalipse. Está aqui. Gênesis, Apocalipse. Serve para a gente. Amém? Nós somos povo de Deus por adoção. Não somos filhos de Deus, somos povo de Deus também. Então, essa promessa é sim para nós. Amém? Então, vamos agora. Agora, essa promessa que a gente vai... Isso que a gente vai ler, são alguns versículos. Está em Joel 2, do 25 ao 27. Eu vou ler para vocês. A tradução que eu vou usar é a mais tradicional hoje, que é o meio da Revista Atualizada. E nós vamos dar uma olhada também em outras traduções. E principalmente na tradução da mensagem. Vamos mostrar ela aqui. Vamos fazer. Não é merchandising. Não estou ganhando dinheiro. Está bem? É porque realmente, olha... É uma linguagem clara. É uma linguagem moderna. É uma linguagem... Que você vai entender o que a Bíblia está dizendo. Está bem? Então, vamos lá. Joel 2, do 25 ao 27. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Meu grande exército, que enviarei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Amados, isso é uma promessa. Vamos ler na mensagem? A gente vê que as traduções, por mais modernas que elas sejam, elas não mudam muito. Muda apenas a palavra, mas o enfoque, a mensagem da Bíblia, está correta. Vamos lá. Então, vou compensar, olha só, em um está restituir-vos-ei, ou seja, vou devolver, aqui está aqui, que vai compensar, vou compensar vocês pelos anos dos gafanhotos. A grande devastação que causaram gafanhotos selvagens, gafanhotos mortais, gafanhotos vorazes, ou seja, aqui na RA, a gente vê o gafanhoto, migrador, destruidor e o cortador. Aqui já está mais claro, que são os gafanhotos selvagens, os gafanhotos mortais, ou seja, vai devolver a morte, o tempo de morte, o tempo de serenidade, de esterilidade. Será que foi roubado por Satanás na vida do povo? Gafanhotos vorazes, gafanhotos destruidores, a grande invasão de gafanhotos que enviarei sobre vocês. Amados, Esse tempo que nós estamos, que nós aguardamos, que nós estamos aguardando, que nós estamos esperando a bênção, nós estamos esperando a restituição, Esse tempo está sob a proteção de Deus, tudo está sob a proteção de Deus, não vai cair uma folha se não for da vontade do Senhor. Ele não vai mandar um demônio para tentar te matar, mas ele vai permitir algumas situações para que você creia nele, que seja para a glória dele, para que ele seja engrandecido na tua vida. Vocês vão comer até se fartar de comida boa, vocês serão cheios de louvor pelo seu eterno, o Deus, que os pôs outra vez de pé e os encheu de admiração. Nunca mais meu povo será desprezado, vocês saberão sem sombra de dúvida, que na hora do aperto estou com Israel, que eu sou o eterno sim, o seu eterno, o único Deus real. Nunca mais meu povo será desprezado. Amados, aqui nós estamos vendo uma promessa de restituição, é uma promessa de restituição completa. No versículo 25, a gente pode ver que a primeira coisa que ele fala, eu vou restituir o tempo, eu vou restituir todos aqueles anos, sabe, que você caminhou no deserto, aquele tempo que você saiu da escravidão, aquele tempo que você caminhou, aquele tempo que você girou, que você andou em círculos, que muitas vezes, por tua vontade, meu filho, por consequência dos teus próprios atos, você andou em círculos no deserto. O Senhor está dizendo aqui para você, que esse tempo que levou para você entender, esse tempo que levou para você vencer, todo esse tempo, meus amados, todo esse tempo foi, vai ser restituído. O tempo em que, vamos lá, ó, gafanhoto selvagem, o que é o gafanhoto selvagem? Quantas situações nós passamos na vida de perigo? Quantas situações nós passamos na vida de vergonha? Quantas vezes nós fomos massacrados? Isso é selvageria. Gafanhoto dos mortais, quantas doenças? Nós ficamos doentes quantas vezes? Quantas pessoas, quantos de nós tiveram doenças mortais? Que médico virou e falou, ó, vai morrer, arruma tua casa e já comendo calãozinho, por quê? Quantos, meus amados irmãos? Gafanhotos vorazes, quantas vezes passamos tempo de deserto, que quanto mais trabalhávamos, mais dificuldade nós tínhamos. Isso nunca aconteceu com você? Só comigo isso aconteceu? Repito, isso não é culpa do Senhor. Satanás tocava na minha vida, sim, com a permissão do Senhor. Mas porque eu estava fazendo errado? Eu estava permitindo, eu estava procurando. O pecado, o Senhor nos livra do pecado, mas não nos livra da consequência, meu irmão. Você vai lá e dá um tiro na cabeça de uma pessoa. O Senhor, eu não sabia o que eu estava fazendo, me perdoa. O Senhor vai falar, amém, filho, te perdoa. Mas você vai passar lá teus 30 anos de cadeia. Entende, meu irmão? O deserto que nós passamos, fomos nós que secamos. Nós secamos a terra, talvez por não conhecer, talvez por corpo mole, talvez por querer fazer do nosso jeito. Mentira o que eu estou dizendo? Olha lá, Damiê, olha lá em Gênesis. O Senhor falou, só não vai comer dessa bendita dessa árvore. Qual foi a árvore que ela foi? A dita cuja. Amados irmãos, meus queridos. No versículo 25 está muito claro. Vou restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Vou compensar vocês pelos anos dos afanhotos. Ou seja, o Senhor vai devolver. Quantas pessoas a gente conhece? Eu já vi pessoas. Que você vê que a pessoa vai na igreja, mas vai, parece que é um desencargo de consciência. Eu vou, porque se eu não for, vai sobrar o quê? Quantas pessoas nós não vemos assim, meus amados? Que para ela tanto faz como tanto fez. Você fala para ela, amado, crê. Você vai ter um casamento abençoado? Você vai ter um trabalho abençoado? Você vai ser bem-sucedido? Amado, a pessoa olha e fala, olha, sabe o que é? Já estou velho. O que é que eu vou fazer? Glória a Deus, amado. O que é que eu vou fazer? Não preciso mais. Agora que eu estou velho, para quê? Eu queria quando eu era novo. Quantas pessoas nós não encontramos falando isso? Eu fui assim. E tem pessoas também que viram e falam, não, eu quero ganhar agora. Agora que eu sou novo. Eu quero aproveitar. Aproveitar o quê, meu irmão? Você já viu um pai, bilionário, bilionário, dar uma Ferrari para uma criança de dois anos? O que a criança vai fazer na Ferrari, além de fazer xixi no banco? Não sabe o que fazer. Então, esse tempo todo é o aprendizado, é quando Deus te prepara. Você já imaginou você novo, você jovem, Deus te dá trabalho de sucesso, te dá riqueza, te dá uma mulher abençoada, você vai saber, você não vai saber o que fazer. Você não vai saber o que fazer. Então, meus amados, a gente tem que pensar o seguinte, não importa quanto passe o tempo, Deus está escrito aqui, tem uma promessa para a tua vida, para a minha vida, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Restituir-vos-ei os anos. Está claro, mais claro que isso, só se eu pintar de branco e tirar as letras. Deus tem restituição para a tua vida. O Senhor tem vitórias para a tua vida. Não importa o tempo que passou, meu amado. Vamos lá, vamos lá em Atos 2. Atos 2, versículo 17, está escrito assim, Nos últimos dias, diz o Senhor, nós estamos nos últimos dias, né? As coisas que a gente está vendo por aí, pornografia, homossexualismo, mãe matando filho, filho matando mãe, apostasia, heresia, venda de bênção, tem até pastor entrando com o carro importado dentro da igreja, para o povo passar a mão. Melhor, vamos não entrar nesse assunto, senão eu vou sair da unção, com esses opóstolos, mega, super, semideus aí. Vamos lá, Atos 2, versículo 17, Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, amém, os jovens, né? Ó, os jovens terão visões. Glória a Deus! Ah, então o que você está falando aí, não está condizendo com o que você está dizendo da promessa, aqui do versículo 25 de Joel, né? Você está errado, eu entendo. Tudo bem, né? A gente erra na verdade. Depois daqui, os jovens terão visões, nós temos os velhos terão sonhos, os velhos sonharão. Para que que um velho vai sonhar? Para que que o velho... Passou dois caminhões aqui, ó. Glória a Deus! Deus abençoe a vida, que são pessoas que estão trabalhando num dia, no pleno sábado, que vai ter jogo do Brasil. Glória a Deus pela vida deles. Para que velhos vão sonhar? Se Deus não vai realizar, para que que vai te dar o sonho? Se Deus vai realizar, se Deus vai cumprir a promessa, por que ele vai te fazer sonhar? Para brincar com você? Você acha que teu Deus, que Deus é como aqueles deuses que aparecem, que tem temperamentais, né? Que o povo segue por aí? Que se você não der um charuto para ele, ele te dá uma rasteira e te derruba na rua? Pensa que nosso Deus é assim, que gosta de brincar, que se diverte, como certos deuses aí, que os caras, sabe? Ai, ele é brincalhão, é zombeteiro. Você acha que nosso Deus é isso? O Deus dos deuses? O Senhor dos senhores? O grande eu sou? Pô, ele pode falar eu sou. Não, amados. Está aqui, ó. Os velhos terão sonhos. Se os velhos terão sonhos, é porque Deus vai cumprir. Nosso Deus não é mentiroso. Deus te deu um sonho um dia na tua vida. Tá? E ele vai cumprir esses sonhos. Ele vai cumprir a promessa. Basta você estar com ele. Basta você estar com ele. Sabe? Voltando aqui para Joel, no versículo 26, está escrito assim, ó. Comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor, nosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. Ó. Vocês vão comer até se fartar de comida boa. Está na mensagem. Vocês estarão cheios de louvor pelo seu eterno Deus, que pôs outra vez de pé e os encheu de admiração. Olha, aqui está que Deus não vai apenas restituir os anos. Ó, você sofreu até agora, eu vou dar anos a mais para você continuar sofrendo. Não! Aqui ele está falando de gafanhoto, que o gafanhoto comeu, destruiu, matou. Ele está dizendo que ele vai restituir os anos. E quando Deus restitui, gente, ele não põe apenas de novo do mesmo jeito. Ele restitui. Ele põe da forma certa. Ele põe da forma... perfeitamente. Ele põe perfeitamente, meu amado. Perfeitamente. Perfeitamente. De uma forma útil, de uma forma real. De uma forma feliz. Quer um exemplo? Um exemplo... O exemplo mais claro que nós temos na Bíblia é o exemplo de Abraão. Abraão. O patriarca. Abraão é o patriarca do povo de Israel, tá, gente? Essa é a denominação que ele tem na Bíblia. Não aquele cara lá do norte do país que fala que ele é patriarca. Patriarca do quê? Ninguém nasceu dele. Amém? Isso é cofrinho, tá? Mas Abraão é o patriarca do povo de Israel. Naquela época, pensa que tinha essa facilidade dele abrir a internet, ter uma participação como vocês estão tendo hoje, ter 18 traduções só no português. Não. Tudo que ele tinha de informação de como seguir a Deus, tudo que ele tinha era uma voz que falava com ele. Eu podia falar, estou alucinado, isso não é Deus, eu estou tendo alucinação. Muitos riam dele, falaram, como? Que ele serve um Deus que não tem corpo, que não é? Como que ele serve? Serve um Deus invisível. Riam dele. Quando, na realidade, os palhaços eram eles, que estavam em frente de uma imagem lá. Na imagem da rainha dos céus lá. Só que lá tem pé e não anda, tem boca e não fala, tem olha e não vê, ou seja, quem que é o tonto, o bobo? Abraão. Abraão, Deus foi e prometeu um filho para ele. que Abraão não tinha filho. Deus prometeu um filho para ele. Passaram-se anos e ele lá esperando. Vocês já imaginaram a cada dia, o tempo passando e não acontecendo nada? Abraão pode ter cometido o erro. Aquela questão que nós passamos, teve consequência o erro dele. Ele foi lá, dormiu com a Há e teve filho dela, da serva da esposa dele. Que a esposa falou, não sou eu que vou dar, mas você vai ter descendente, então dorme com a minha serva. É isso que o senhor... Sabe, como Eva fez lá, vem aqui, come fruto, come e come. Então, a mulher de Abraão fez a mesma coisa. Falou, não, você vai dormir com a minha serva para você ter um descendente. Só que Deus tinha prometido que ele e Sara teriam filho. Mas, amém. Abraão esperou. Abraão não podia virar e falar, quer saber de uma coisa? Deus prometeu e não cumpriu. Eu vou pegar, vou fazer um ídolo do tamanho da minha tenda para eu adorar. Quantos fazem isso hoje? Será que ele teria tido filho? E aí? Ele ter dormido com a Há atrasou mais ainda o tempo de espera. colocou a bênção de Deus, a promessa, lá na frente. O que era para acontecer, talvez, aqui na vida dele, foi acontecer aqui com a besteira que ele fez. E isso é apenas uma das consequências. Ou seja, ele teve os anos de deserto, ele teve os anos de espera, o ano de gestação. O ano de gestação ele teve gestação da promessa, gestação da realização da promessa. Então, quando ele já era velho, ele tinha 100 anos de idade. Vamos ver. Gênesis 21, 5. Agora eu vou ver até na Bíblia católica. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaac. Gênesis 21, versículo 5. 100 anos. Você já imaginou um homem de 100 anos fazer filho? Vai, 99, né? Porque 100 anos nasceu. Vamos por aí, nove meses, vai, 12 meses. Vocês já imaginaram uma coisa dessa, meus irmãos? 100 aninhos de idade tinha ele fazendo filho na mulher. Glória a Deus, né? Tem jovem hoje de igreja que levou isso ao pé da letra, né? Não está nem casado, está fazendo filho por aí, mas glória a Deus, Deus abençoe a vida de cada um mesmo e que eles venham conhecer Jesus e venham seguir no caminho certo. Mas, amados, está aqui, Deus foi cumprir com 100 anos, ele viveu 100 anos, 100 anos, nas mãos do gafanhoto, aguardando aquela promessa, aguardando aquela vitória, aguardando a promessa, se cumprir. Mas, ele manteve sua fé em Deus, cometendo erro, sim, sendo humano, sim, mas ele manteve a sua fé, ele creu, ele creu na promessa do Senhor. Então, com 100 anos, a promessa se cumpriu na vida dele. Mas, Raul, legal, ele teve com 100 anos, velho, nem aproveitou, filho não aproveitou? Não aproveitou? Tem certeza que ele não aproveitou? Só para constar, se a gente pegar Gênesis 25, 7, a gente vai ver um detalhe. Gênesis 25, 7, começa a falar da morte de Abraão. Está escrito aqui, assim, logo no começo, no versículo 7, Abraão viveu 175 anos. No começo do 8, fala, ele morreu bem velho. 175 anos, ou seja, o tempo de deserto foi restituído, porque ele teve o tempo da infância que ele estava na casa do pai que ele não conhecia a verdade. Como nós, o tempo da ignorância, o tempo de deserto, o tempo da promessa. 75 anos após ter a sua promessa, após ter a sua promessa realizada. Eu creio, irmãos, na minha vida, que a promessa vai se cumprir como está, como várias promessas estão se cumprindo. Não é uma promessa só, que vai ser, puf, aconteceu essa promessa, a minha vida está no deserto. Não, vão se cumprindo promessas gradativamente na nossa vida, à medida que a gente vai aprendendo. A gente vence, a gente passa uma luta, puf, vai para o patamar mais alto. Tem uma luta maior, o patamar mais alto. E por aí vai. E as promessas vão se cumprindo. E o tempo da restituição vai vindo. Abraão teve o filho com 100 anos, morreu com 175 anos. Ele passou uma vida nossa hoje junto com o seu filho. Deus deu uma segunda vida para Abraão. Vocês têm noção do que é isso? Você tendo 100 anos de idade, poucos de nós hoje que tem medicina moderna, alimentação, nutricionista, tudo aí, poucos conseguem chegar aos 100. Ele não só chegou aos 100, conviveu mais 75, conviveu uma vida normal nossa. de hoje em de hoje. Isso não é restituir, irmãos. E para que hoje na Bíblia, esse relato está na Bíblia, a gente acabou de ler. Deus cumpriu a promessa e restituiu os anos que ele perdeu. Agora, esperando, devolveu, perfeito, consertado, para ele viver, ele ter o seu filho, ele viver o seu filho, ele curtir o seu filho. ele realizar o seu sonho, gozar do seu sonho, usufruir do seu sonho. Usufruir do seu sonho. Sabe, temos muitos exemplos assim na Bíblia. Nós temos Jó, nós temos Davi, o próprio Abraão, que eu já falei, José. Olha o que aconteceu com José, vendido como escravo. Depois preso, humilhado. Você pensa o quê? Que cadeia era? Vocês sabem aqui. Já expliquei aqui em vídeos. Olhem nos outros vídeos, vocês vão ter explicação. Não vou entrar profundamente nesse assunto. Mas, meu, ele se tornou governador do Egito, cara. É como se você se tornasse a Hillary Clinton de hoje. ou um primeiro ministro dos Estados Unidos, se existissem. Bota. Glória a Deus, meus amados e minhas amadas. Glória a Deus. No versículo 27 de Joel, voltando a Joel, sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. na tradução, a mensagem agora. Vocês saberão, sem sombra de dúvida, que na hora do aperto eu estou com Israel, que eu sou o eterno sim, o seu eterno, o único Deus real. Nunca mais meu povo será desprezado. Vocês vão olhar para trás e vão falar, olha tudo o que eu passei, e olha onde eu estou agora, era impossível eu estar onde eu estou agora. Já imaginaram isso? É isso que vocês querem? É isso que Deus tem para vocês? Eu sei que às vezes é difícil crer, a chicotada, a pancada que Satanás, o mundo dá, é doída. a consequência dos nossos pecados é doída, dolorida, dolorosa, né? É difícil, doloroso, cansativo. É, ninguém está falando que é fácil. mas Abraão creu, povo de Israel creu, Davi creu, José creu, eu já ouvi pregadores falarem que José, quando a mulher de Potifar foi lá e pegou José, né? José era novo, tinha até os 17, 18 anos, ele deve ter ficado aceso, né? Porque a mulher de Potifar devia ser linda. ninguém disse que não, mas foi fisiológico, ele vazou, falou o quê? Antes que eu, antes que eu faça besteira, ele creu que o Senhor tinha algo muito maior para ele, ele acreditou, ele confiou em Deus, assim como Abraão, mas Raul, eu já estou velho, eu estou lá com meus 68, 70 anos, amém, Deus vai restituir o tempo da tua promessa, Deus vai te honrar, a tua função é crer e procurar andar no caminho dele, o resto é ele que vai fazer, você tem que buscar o caminho dele, pregar Jesus, falar da palavra para as pessoas, é isso que você tem que fazer, meu irmão, é isso que você tem que fazer, é, sabe, faz, porque ele vai fazer a parte dele, faz, que Deus vai fazer a parte dele, Deus não vai te deixar desamparado, Deus não é um Deus mentiroso, Deus não é um Deus de pau, Deus não é que nem aquelas coisas que você vai ir em certos lugares, lá ajoelhava, pegava a cordinha com as bolinhas, repetindo, e tua vida não mudava, nosso Deus é um Deus que cuida, é um Deus que provê, a Bíblia diz que nosso Deus é o Deus do ouro e da prata, se o teu problema for financeiro, Deus vai te sustentar, você tem que fazer, trabalhar, a tua parte, mas Deus vai te honrar, é ele quem vai te pagar, não é teu patrão, não é teu patrão, meus amados, eu estou pedindo para vocês, para crer, porque eu sei o que o Senhor está fazendo na minha vida, aos poucos, mas ele está restituindo toda a minha vida, só Deus sabe de onde ele me tirou, e eu não falo isso com amargura e com tristeza, porque hoje eu tenho algumas coisas na minha vida, ele me ensinou certas coisas na vida, que era só na prática, é aquela história, lembra quando a gente estudava, a gente tinha aula teórica e aula prática, é a mesma coisa, a aula teórica é quando você lê isso aqui, a Bíblia, e a aula prática é quando você põe prática, quando você vai fazer, não tem conversa, não tem história, mas o tempo, olha, Eclesiastes 3.1, essa é famosa, Eclesiastes 3.1, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, vamos continuar, vamos ler mais um pedaço, vale a pena, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de prantear, é tempo de dançar, tempo de chorar, de andar no deserto, de começar a manar, de usar a mesma sandália, de usar a mesma roupa, e o tempo de dançar, o tempo de entrar na terra prometida, o tempo de tomar posse da terra, de usar a terra, de viver da terra, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de se conter, tempo de procurar, e tempo de desistir, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar, e tempo de viver em paz, tempo, o tempo está nas mãos do Senhor, tem tempo para tudo, o tempo está nas mãos do Senhor, já falei aqui hoje, não cai uma folha se não for da vontade dele, meus amados, mas nosso Deus é justo, a questão é em que você crê, meu amado, meu amado, meu querido, meu abençoado, em que você crê? Você crê em Deus, em Jesus? você crê que você vai ter uma família abençoada, você crê que você vai ter uma saúde perfeita, você crê que você vai ter uma vida segura financeiramente, uma vida próspera, você crê nisso, para que você olha? Você olha para isso? Que não importa o tempo que está passando, você vê passo a passo os livramentos que Deus te dá, você vê todos os degraus que você sobe, que é um degrau de cada vez? Diga, você crê, põe aqui embaixo nos comentários, meus amados, você crê nisso? Que Deus pode, que Deus criou esse sol que ilumina a gente, esse sol, que a janela está aberta, eu utilizo, por isso que tem um pouco de barulho, porque eu utilizo a luz do sol, não tem uma iluminação perturnais da mim, você crê no Deus que criou esse sol, você crê no Deus, que todas as manhãs você acorda e vê, e faz essas árvores crescerem, que faz você respirar, que te mantém vivo, você crê nisso, se ele fez tudo isso, ele pode fazer muito mais, ele vai honrar o que ele disse, restituir-vos, e nos anos que foram consumidos pelo gafanhoto, você crê, você crê nisso, você olha, que não importa a luta que você tenha, não importa se você está no fundo do poço, Deus vai te honrar, você crê? ou você acha que o seu tempo já passou? você acha que a fila andou, que você deixou passar todas as chances que Deus te deu, você acha que nosso Deus muda de ideia, para que você olha? você olha para aquilo que está escrito na Bíblia, e para as coisas, para as maravilhas que Jesus já fez, e vai fazer na tua vida, você olha lá na frente, você procura olhar como o Senhor, porque o Senhor não vê a gente hoje aqui, com problema, na luta, Ele vê a gente lá na frente, restaurado, Ele já, por isso que Ele tem muito mais para a gente, é para isso, ou você olha, para a situação de hoje, poxa, salário esse mês não deu para pagar aluguel, poxa, você despejado, nossa, não vou conseguir pagar, nossa, não vou conseguir fazer, ai, apareceu um caroço aqui, ai, não é uma espinha, é um câncer, não sei o que, gente, amado, é a tua postura, em que você crê, que vai definir, os teus anos restituídos, nosso Deus é justo, como é que Ele vai abençoar aquele que crê, e vai abençoar você que não crê, aquele que crê, fez o que está na palavra, que manda crer, agora você não foi crer, ah, mas nosso Deus é bom, nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é misericordioso, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso, só que Ele não é, Ele é justo, meu, ai, como aquela mulher que aparece lá, não sei o que, não sei o que, ai, coitada, perdeu o filho, perdeu não sei o que, está desempregado, que Deus Ele serve? Como é que você acha que o teu Deus vai ser justo, se Ele pegar e abençoar a pessoa que serve a outro Deus, do mesmo jeito que abençoa aquele que serve a Ele? nosso Deus é justo, então, amado, vamos lá, pensando na justiça de Deus, você quer ver sinais, você quer ver fogos de artifício, você é guiado por isso? por milagre, só vai atrás de pastor milagreiro, pastor profetada, você vai falar com o pastor, o pastor fala, não, irmã, irmã, irmão, você tem que fazer assim, 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 muda o jeito que você está fazendo, pronto, você já empurra, você quer em outro que fala, não, irmã, você vai conseguir, só que é do jeito que você está fazendo, é isso que você quer? amado, você tem que crer, quer outro exemplo de que, de restituição do tempo do gafanhoto? Jó, 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 capítulo 42, versículo 16, 17, depois disso, viveu Jó, 140 anos, ou seja, depois que Deus restituiu ele, ele perdeu tudo, filho, filha, tudo, ficou sem nada, doente, berebento, Jó ficou, com pela de telha raspando, porque não traziam nenhum remédio para ele, coitado, imagina quando devia coçar aquelas feridas, aquelas feridas, ele devia coçar na cadeia, ia fazer o que? mas ele não saiu da presença de Deus, ele não blasfemou contra Deus, ele não achou que Deus estava errado, ele estava certo, ele não deixou de crer, mas aí, Deus restituiu tudo, deu boi, tudo que ele tinha, restituiu, aí, no versículo 16, do capítulo 42, a gente lê, depois disso, viveu Jó, 140 anos, e viu a seus filhos, e aos filhos de seus filhos, até a quarta geração, então morreu Jó, velho e farto de dias, sabe o que quer dizer isso? que Jó morreu, morreu que, falou, olha, não quero, Deus me deu tudo o que eu queria, estou satisfeito, estou farto da glória de Deus, da fidelidade de Deus, da bênção de Deus para a minha vida, agora eu quero ir com Deus, eu quero ir lá e estar com Deus, quando ele se sentiu assim, o pai levou, é isso, ele creu, em nenhum momento, você viu Jó, não crer, ele creu, ele creu, então o que você quer? qual é a tua, mano? qual é a tua, meu irmão? qual é a tua? agora eu vou deixar dois últimos versículos para a gente encerrar, os meus vídeos estão ficando muito longos, eu vou policiar isso, amém, irmão? em Marcos 5, versículo 36, está escrito assim, Jesus, sem atender a essas palavras, que falaram lá para Jairo, que a filha já morreu, para não incomodar mais o mestre, aí Jesus virou para ele, falou, você deve estar pensando, como Jairo, falaram para Jairo assim, a filha de Jairo estava doente, ele foi chamar Jesus, aí, vieram para ele, falaram, não, tua filha já morreu, por que incomodas o mestre? então você está assim, vieram falar, o abençoado, mandado por Satanás, vem para você e fala, você já está velho, você está querendo crer o quê? você está querendo o quê? você está querendo restauração, agora de pôr de velho? vai viver de pôr de velho? está aí sem dente, cabelo tudo estrubinhado, doente, o que você quer? aí Jesus, quando alguém falar isso para você, Jesus vira para você e fala, como falou para Jairo, Jesus, sem atender essas palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente, não temas, crê somente, não temas, vai ser restituído, creia, creia, só, esse é um, o outro, o outro versículo, para a gente encerrar, Marcos, 9, versículo 23, o que ele quer dizer? ao que lhe respondeu Jesus, porque perguntaram para ele, será que pode? respondeu, se pode, tudo é possível ao que crê, tudo, 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 é possível ao que crê, eu li uma matéria, um amigo meu, aí Raul, olha só esses caras, dessas igrejas, que coisa, que ridículo, estão pedindo doação de corpos, de mortos, para eles treinarem a oração, para ressuscitar mortos, e dava a risada, crente, que ridículo, ridículo nada, o cara crê, está exercitando a fé, está escrito na Bíblia, que se tiver fé, do tamanho de um grãozinho de mostarda, você vai virar para o monte, e falar, sai daí, e vai para lá, e vai, a Bíblia fala isso, já vimos casos, de oração, e pessoas ressuscitarem, creia, que os seus anos, vão ser restituídos, e não importa, o tempo, amém, vamos lá, feche os seus olhos, vou fazer uma oração, básica, uma oração, de coração, para vocês, porque eu creio, ainda tenho muitos anos, para serem devolvidos, mas, estão sendo, na velocidade, no tempo de Deus, mas estão sendo, então, eu vou orar, para que vocês, sejam abençoados também, está bem, feche os seus olhos, Senhor, Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, por cada pessoa, que está assistindo, esse vídeo agora, venha tirar, as escamas, dos olhos dela, deles, Senhor, e venha tirar, a curvatura, da coluna vertebral, de cada um, para que eles, parem de olhar, para baixo, para que eles, parem de olhar, para o mundo, para que eles, parem de olhar, para a situação, mas que eles, parem para olhar, para as tuas promessas, Senhor, para que eles, venham crer em ti, para que eles, venham crer, e entender, que o Senhor, é Deus, que o Senhor, é o Senhor dos senhores, o Senhor, é o poderoso, em nome de Jesus, Senhor, eu peço a ti, que o Senhor, venha colocar, dessa certeza, que o Senhor, venha mostrar, eles, Senhor, quem é ti, para que eles, venham colher, para que eles, venham colher, aquilo que plantam, que se eles, crerem, eles, vão colher, ressurreição, restauração, que o Senhor, venha, Senhor, restaurar, a cada minuto, que eles, que eles passaram, pelo deserto, que o Senhor, venha dar sabedoria, para que eles, não se percam, no deserto, para que eles, não se percam, nos 40 anos deles, sustenta, Senhor, faz com que a dor, com que, a tristeza, seja menor, em nome de Jesus, eu te peço, em nome de Jesus, amados, muito obrigado, por assistirem, mais esse vídeo, eu vou começar, a pensar, para fazer vídeos, mais curtos, mas é a palavra do Senhor, é o Espírito Santo, que nos leva, eu peço perdão, a vocês, amém, pelos vídeos, longos, também peço perdão, por esse equipamento, por essa, falta de qualidade, nos vídeos, esse trava, a trava, essa iluminação fraca, mas o Senhor, vai prover, estamos sendo fiéis, no pouco, não é isso, que vai nos parar, que vai parar esse trabalho, xalão, precisamos muito, da sua ajuda, amado, se esse vídeo, te edificou, em alguma coisa, um pouquinho, que seja, mesmo que seja menor, que um grão de mostarda, ajude-nos, divulga, se inscreve, no nosso canal, dá joinha, no vídeo, compartilha, no teu facebook, manda o link, por e-mail, para amigos, fala no boca a boca, para as pessoas, acessarem o nascido de novo, ponto org, nos ajude, nós queremos, nós não queremos, fazer proselitismo, não, nós só queremos, pregar a palavra, ajude-nos a levar, a levar a palavra de Deus, para outras pessoas, ajude-nos, a levar essa mensagem, para outras pessoas, que precisam, nós dependemos, do boca a boca, porque o mundo, não está interessado, em mostrar isso, o mundo, não está interessado, em mostrar, a verdadeira palavra de Deus, o mundo, está interessado, em mostrar, campanheiro, mostrar, coisas que, rosa vermelha, em casa, para tirar, espírito ruim, é isso que o mundo, está disposto a mostrar, não a verdadeira, a verdadeira palavra, a palavra do Senhor, amém, ajude-o-nascido-de-novo.org, acessa lá, www.nascido-de-novo.org, estudos bíblicos, esboços de pregação, formulário para você falar com a gente, material de discipulado, Bíblia online, estudos específicos sobre as escrituras, vai lá, meus amados, vá, acessa, dá uma olhada, conheça a gente, conheça a gente, e passe adiante, use nosso material, para pregar a palavra do Senhor, só não esqueça de citar a fonte, apresente o nascido-de-novo.org, para as pessoas, e entenda, que tudo que nós queremos mostrar, é que Jesus morreu na cruz, por você, foi por você, que Jesus morreu naquela cruz, foi por você, xalão, 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 senão já já vou começar a repetir tudo, tá ok? Então, hoje tem jogo do Brasil, bom jogo do Brasil, vamos usar isso também, para ganhar almas para Jesus, xalão, amém, fiquem com Deus, glória a Deus.